Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio e seu canal curtindo a nossa viagem Cidade vs Cidade, Angra ou Búzios? Quem você votou? Quem será que ganhou? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e bora pro vídeo! Então amigos viajantes, ganhou Búzios! Seu voto valeu a pena porque tem muita coisa boa pra falar de Búzios E vocês vão adorar esse vídeo de hoje, eu tenho certeza, então acompanha até o final Não esqueça gente, dá um pulinho lá nas nossas redes sociais Arroba Curtindo Nossa Viagem, no Instagram, Facebook, Twitter, Curtindo N Viagem E veja todas as novidades, quentinha pra viagem E ó, semana que vem, tenham surpresas hein? Não esqueçam hein, semana que vem, fiquem atentos aqui no Curtindo Nossa Viagem, nas redes sociais Que vocês vão ter surpresa Mas vamos falar de Búzios? Búzios, tá aqui no estado do Rio de Janeiro E Búzios, a história de Búzios, ela tem muito a ver com a atriz Brigitte Bardot Foi ela, em uma visita com um namorado brasileiro que ela teve na época Que conheceu a então vila de pescadores E despontou para o mundo com aquelas belezas naturais que só Búzios tem Mas vamos lá pras dicas de Búzios Primeiro de tudo, você tem que chegar a Búzios E como é que faz para chegar a Búzios? Vou comentar aí agora com vocês A dica é você que vai para qualquer lugar da região dos lagos, centro do Rio de Janeiro Pegar uma condução até Itaboraí De Itaboraí, se você quiser economizar para valer, você pode pegar uma outra condução até Rio Bonito De Rio Bonito, você vai pegar uma condução para Araruama Se Araruama tem conexão com os ônibus da viação Salineiros para você ir em Rúzios e outras maneiras também Por exemplo, você pode chegar em Niterói Em Niterói tem ônibus boletinha alguns horários para Araruama Se não me engano é R$27,00 direto E de lá você pega a conexão pela Salineiros para qualquer uma dessas cidades ao redor Acaba que o Búzio é Arraial É você indo por Maricá Até Maricá você pode pegar um ônibus com o bilhete de ônibus Você vai andar 855 do bilhete de ônibus, você mora no Rio de Janeiro E de lá é mais trabalhoso, tá gente? Já voa todo logo Você pode pegar um ônibus gratuito em Maricá Que vai até Jaconé De Jaconé você tem a opção de pegar um ônibus até Saquarema Então, por isso é trabalhoso Mas não vou te falar É mais econômico ainda Você tem o bilhete de ônibus Nesse aquarema, você consegue pegar ônibus até Cabo Frio Tem horários para Cabo Frio E de Cabo Frio você pede a conexão para Búzios Você atualizando os preços para hoje Vai gastar aí de R$25,00 a R$30,00 para chegar a Búzios Agora tem ligação direta para Búzios saindo do Rio de Janeiro Tem ligação direta para Búzios saindo de São Paulo também De São Paulo, um ônibus gira em torno de R$170,00 a R$180,00 a passar Daqui do Rio de Janeiro o ônibus gira em torno de R$70,00 a R$80,00 Chegou a Búzios Você tem que se hospedar em algum local, certo galera? Então, Búzios tem diversas hospedagens para você escolher Desde hostels até grandes resorts Como esse que eu estou passando aí Aliás, se vocês quiserem futuramente chegar junto Curtindo nossa viagem, está aí Só passar um e-mail para mim Aliás, como qualquer pousada, hotel, restaurante Queira fazer parceria aqui com o Curtindo Nossa Viagem Passa um e-mail para mim e a gente conversa, certo galera? Os hostels a partir de R$100,00 em média Até grandes resorts R$500,00, R$600,00, R$700,00 em média Pousadas simples para a família R$200,00, R$300,00 Dando um bom preço para Búzios Falando em Búzios, a gente tem que falar na sua gastronomia Ninguém fica em Búzios sem comer, né gente? Então, Búzios, como falei de hospedagem Búzios tem refeição para todos os bolsos Desde aquela comida caseira, gostosa Até os restaurantes mais sofisticados Lógico, quanto mais próximo de grandes atrações Mais caro são as refeições Quanto um pouquinho mais distante, por exemplo Dê aquela dica de ouro Vá na rua de trás, vá na rua paralela Vai sempre achar um bom restaurante Com preço mais amigável E vocês vão gostar da comida Que vai ser aquela comidinha caseira Espetacular E o preço, lá embaixo Agora está na hora de quê? De conhecer as suas belezas naturais E seus encantos Fazer um passeio pela Roda das Pedras Conhecer o comércio da Roda das Pedras Vale também aquele passeio pela Orla Bardot Onde você pode sentar ao lado de Brigitte Bardot Ver a estátua dos Três Pescadores Que é um dos monumentos mais bonitos do mundo E você pode conhecer tudo isso aí em Búzios Agora vamos falar das praias Que cada uma é mais espetacular que a outra Búzios tem em 8km de litoral Quase 20 praias Praia da Ferradura, Ferradurinha, Praia da Armação Praia dos Ossos Praia do João Fernandes Praia de Tucuns Búzios é repleta de muitas praias Com todas Cada um ao seu estilo Cada um Uma mais cheia Outra mais vazia Isso é Búzios, gente Você pode escolher aonde ficar Como você vai se divertir Se vai ser uma praia pra família Se vai ser uma praia pra agitação Isso tudo você encontra em Búzios Sem contar Nas trilhas Búzios também tem trilha Como tem Arraial do Cabo Como tem Cabo Frio As trilhas de Búzios são maravilhosas Vale a pena o passeio Visitar Búzios Não pode deixar de visitar Arraial e Cabo Frio Que tá logo ali do lado É um bate e volta rapidinho Em menos de uma hora você tá em Arraial Em menos de 30 minutos você tá em Cabo Frio Conhecendo as mais belas e diversas praias Aliás, de Búzios tem passeio inclusive de barco Pra esses destinos também Então você pode já sair de Búzios Direto num barquinho Pra conhecer as mais belas praias da região dos lagos Do Rio de Janeiro e do mundo Tem, vou ser ousado falar do mundo Porque são belíssimas mesmo Além do, lógico, o passeio tem Pelas praias de Búzios também Onde você vai conhecer locais magníficos Normalmente esses passeios Giram em torno aí de 50 reais a média do passeio Só você consultar lá na hora Lá no barco lá Que passeio é garantia de sucesso esse passeio E alguns barcos tem direito a água Drinks, uma caipirinhazinha Que todo turista gosta Pra se divertir Além de alguns snacks pra vocês estarem comendo E frutas também Mas aí vai de barco a barco Então escolha o barco Que seja melhor pra você Gente, essas são minhas dicas de Búzios Daqui do Curtindo Nossa Viagem Então galera Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de acompanhar a gente Porque tem muita coisa boa aí pra semana que vem Ah, e aniversário do Curtindo Nossa Viagem Semana que vem No dia 23 Daqui a duas semanas, aliás Curtindo a nossa viagem aqui no YouTube Faz dois anos Dois anos de Curtindo Nossa Viagem E muitas realizações Graças a todos vocês Então galera Já vou falando pra vocês Que vídeo aqui ao lado Vocês vão Clicar E vão gostar muito Que são temas relacionados à viagem A minha logo Tá logo aqui embaixo Venha com a gente Curtindo a nossa viagem Semana que vem tem mais vídeos Espero que todos tenham gostado Fui!